E aí Paulinho, como é que tá agora? Feliz? Feliz, 1,86m 1,86m, Paulinho 400m na água E olha que eu só recolhi 30m e quase morri Briga boa, hein? E aí, Teteu Briga maravilhosa, Paulinho brigou demais Brigou, cansou Paulinho mostrou que realmente Estamos na hora Em matéria de peixe, ele bebe bem Agora vamos tomar uma, né? 1, 2, 3 Fui!